Vendido desde 2013 aqui no Brasil, o Cherry Seller passa agora a fazer parte do hall de carros nacionais. E o melhor, tanto o modelo sedã como o hatch passou por uma reestilização. E conhecido principalmente pela fórmula de carros completos. Neste mês de agosto, a Cherry lançou uma super campanha. Esse Cherry é meu. E claro, nós vamos rodar nesse modelo para mostrar em detalhes para você que acompanha o programa AutoMundo. O carro completo que vem em duas versões, versão hatch e sedã. Que diga-se por sinal, o hatch dele tem uma capacidade de bagageiro maior da categoria. São 380 litros de bagageiro na versão hatch e 450 litros na versão sedã. É um carro que o maior diferenciado dele, o que chama a maior atenção, é a relação custo-benefício. O preço dele é bem em conta. É um carro que custa um preço acessível com a motorização 1.5. É o maior diferencial dele. Nenhum carro da outra categoria, ou melhor dizendo, de um outro concorrente, tem essa relação custo-benefício. Esse preço, nenhum deles tem. O Seller é o primeiro modelo a ser feito na nova fábrica da montadora chinesa, em Jacareí, no interior de São Paulo. De lá, o Seller hatch e o sedã já saem com seu visual reestilizado e com motor biocombustível. O Seller Seller, inicialmente, ele entrou no Brasil em 2013. E essa versão atual dele, que agora é fabricada no Brasil desde fevereiro de 2015, trouxe reestilização e trouxe melhorias também no carro, né? Trouxe aí um farol máscara negra, trouxe um acabamento interno melhor, de maior qualidade, um painel mais agressivo, mais futurístico, né? Trabalhou também linhas aerodinâmicas mais trabalhadas no carro, bem mais detalhadas. Após a nacionalização e a mudança do visual, o Seller hatch deve continuar a ser o carro-chefe da gama, com uma fatia de 65% do mix de produção. O compacto se destaca também por trazer um motor 1.5 flex, que foi recalibrado para entregar um pouco mais de potência. O quatro cilindros agora rende até 113 cavalos de potência. E o time de engenharia da Geori fez algumas mudanças no conjunto mecânico e no padrão de acabamento, para alinhar o carro ao gosto dos brasileiros. Ele traz farol de neblina de série, o carro traz ar-condicionado de série, vidro elétrico nas quatro portas, direção hidráulica progressiva, com regulagem de altura, ajuste de altura do banco também, com abertura interna do tanque de combustível, sensor de estacionamento também, que é outro diferencial que a versão anterior dele não tinha e a versão que passou a ser fabricada no Brasil, traz o sensor de estacionamento de série, retrovisores externos elétricos, roda de liga leve na versão mais completa dele. Então, um carro que tem tudo de bom. O ponto forte do carro continua a ser o espaço interno. Com dois metros e cinquenta e dois de distância de entre-eixos, seu banco traseiro acomoda bem os três passageiros, que encontram um bom vão para pernas e cabeças. Desde o dia 5, a Geori lançou uma campanha chamada Este Geori é Meu. Basta que você se dirija até a concessionária Geori de Teresina para poder participar, ou qualquer autorizada Geori no Brasil. A nossa autorizada fica na Avenida Geori 23, número 3993. Você vem, ou então ligue no telefone 3214-9450. 3214-9450 e agende seu test drive. Fazendo o test drive, você participa da campanha Este Geori é Meu e você pode ser o futuro ganhador de um Geori Seller Zero Km. Fazendo o test drive, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai.